O Parcial, ele começou realmente, de fato, tratando só sobre o comportamento. Comportamento. Ah, capixaba não dá bom dia, capixaba sente muito frio, não sei o que. Foi isso. Por um bom tempo. Cop Stanley e tal. Todo mundo tem Cop Stanley. Cop Stanley, né? Cop Stanley é foda. É, Jardim da Penha. O Cop Stanley, graças a Cop Stanley, eu ganhei muito seguidor. Eu devo muito ao Cop Stanley. E o vídeo que você postou esse dia, só para não perder o Cop Stanley, do Cop Stanley correndo, saindo da curva. Maravilhoso, né, cara? Você viu isso? Me mandaram aquele vídeo. Tem um corte do Cazé também, no cara tomando a dura da polícia. Nossa, e foi aqui, né? Lá em Itaparica, lá em Itaparica. É, perfeito, perfeito. Cara, que porra de volume é esse daí na sua calça? O cara desce da moto, o policial mete a monta da calça dele e rouba o Cop Stanley, mano. Perfeito, cara. Esse vídeo, nossa, maravilhoso. E o Cazé reagindo a essa situação, mano. Sim, sim, sim. Eu não vi, não. É, o Cazé, quando ele reage a um quadro lá de... X-Racing. É isso, né? De bris e tal. Observações diárias, isso aí. Perfeito, muito bom, muito bom. Então, a gente começou com essa questão de comportamento, mas chegou um momento que ficou meio saturado, ao meu ver, tá? Tinha gente... Tá, se eu quisesse permanecer só falando sobre comportamento, ia continuar dando certo e tal. E até para patrocinadores, publicidade, é muito mais cômodo. É muito mais seguro eu ficar só na linha do comportamento ali, vou fechar minhas publis. Não tem, sabe? Não tem risco. É uma zoninha de conforto gostosa. É uma zona de conforto maravilhosa, sabe? Todos os patrocinadores vão chegar, vão me abraçar e vão falar, não, você é perfeito. Isso é muito bom, tá? Mas chegou um momento que eu notei que meu público mesmo, minha base ali, que pega mais uma parte mais ácida do conteúdo, do parcial, que é os seguidores da base são seguidores bem, assim, bem instruídos, ácidos, que gostam da sátira. Eu notei que essa galera não estava ficando mais, assim, pô, está ficando meio repetitivo, está ficando meio muito superficial. E isso, meu... Porque até certo momento eu estava tentando aí, principalmente por essa questão comercial, tá? Eu falei, pô, vou ficar aqui, porque aqui eu estou conseguindo minhas publis, está confortável. Mas, ao mesmo tempo, meu público notou que estava ficando muito superficial. Então, o meu engajamento, eu senti que ele estava com uma tendência de cair. Aí eu falei, putz, tá, eu tento agradar a parte comercial, mas ao mesmo tempo, meu público, que é a minha base, é a coisa mais importante da página, não vai gostar e meus números vão cair. E você vai ser sozinho para tomar essas decisões de estratégia, né? Aí, se meus números caem, os patrocinadores não vão querer ficar comigo. Então, tipo assim, ah, já que é assim, eu vou falar o que eu quero para o meu público de verdade e as empresas que quiserem estar comigo vão estar comigo, entendeu? Então, eu acho... Se você me permite, eu acho, quando você fala assim, ah, o meu público, eu acho que era uma inquietação sua. Também, né? Também. Era algo, porra, tudo isso acontecendo, sei lá, por dentro ali, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso falar, eu tenho condição de fazer isso. Eu acho que é uma responsabilidade até social, sabe? Tipo assim, porra, eu construí um canal de 60 mil pessoas ali que estão ali para me ouvir. Tem tantas pautas importantes que eu posso abordar, eu não vou abordar, sabe? Chega um momento que você fala, putz, é uma covardia eu não falar disso. Que Deus pode poupar.